Música O governo do estado disponibiliza dois veículos para os serviços do Juizado de Trânsito da capital. A parceria celebrada através de convênio nesta terça-feira também prevê recursos para manutenção de viaturas. A assinatura do convênio aconteceu hoje pela manhã na sede do Tribunal de Justiça do Acre com a participação de membros da Corte de Justiça e do governador Tião Viana. Com a parceria, o governo do estado vai disponibilizar dois veículos para a realização dos serviços do Juizado de Trânsito além de recursos para manutenção das viaturas. Chega num momento bom para fortalecer a atuação do Judiciário no combate aos delitos que acontecem, os acidentes de trânsito que acontecem diariamente na capital Rio Branco. O investimento reforça o trabalho realizado pelas três equipes do Juizado de Trânsito que se revezam para atender as ocorrências e atuar de forma rápida ao atender as pessoas envolvidas diretamente em acidentes. Na ocasião, o governador Tião Viana ressaltou que com uma equipe maior, o serviço do TJ vai estar mais próximo da população. O governo faz a cooperação, favorece a estrutura porque sabe que isso evita conflitos no trânsito, evita violências, evita mortes, assegura paz e proteção às pessoas mais vulneráveis que são aquelas vítimas do trânsito no nosso estado. Então, uma cidade onde o trânsito signifique paz, respeito à vida, precisa do Judiciário, precisa do governo, precisa da polícia militar, precisa da sociedade como um todo. E é o que nós estamos fazendo aqui, parceria institucional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti